Olá pessoal, em uma live com a jornalista do Estratégia, o presidente nacional de funcionários do Banco Central revelou que as tratativas com o Ministério da Economia avançaram e que um novo concurso pode ser lançado ainda este ano ou até o início do ano que vem. É uma excelente notícia do órgão, pois faz quase 10 anos que o último concurso foi realizado. A expectativa é que sejam ofertadas 245 vagas entre analista, procurador e técnico. As vagas serão distribuídas em sua maioria no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. O presidente destacou ainda que há uma grande necessidade de profissionais com conhecimento em TI, então essa deve ser uma área bem explorada na prova. Eu deixei aqui o link da live para você ver todos os detalhes.